Música com música. Gente, o Mardoni fez um feijãozinho com quiabo e machixe. E a esposa dele fez esse trem aqui, é cari, uma carizada. E ele trouxe três pimentas de brinde pra mim. Três pimentas? Porra. Olha isso. Eu não queria comer não pimenta mais. Não, vamos comer de novo. Você não trouxe, não? Ué, dois pimentas que eles estão. Não tá com problema, não tá? Não tem arroz, tem que ser pimenta e caldo. Tem o que, rapaz? Pimenta e caldo. Não, não aguento não. E vai ser as três. Pra mostrar que o pé é homem. É, tô perto hoje do almoço. Eu não sei o que que tá melhor, se é o caldo, o feijão com machixe, ou se é o peixe. O que é pimenta? A pimenta já tá dentro do meu burro, já tem três dias, meu Deus. Ainda tá aqui, ó. Agora, agora, por Deus. Tá, viu? Bota o pé, mole. Tá igual eu. É isso aí, gente. Tá divino, obrigado. Top, top, top. Beijo.